O Evangelho, a nova ou a boa nova, é a mais expressiva história de uma vida através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. É a história de um homem que se levanta na história e faz-se maior do que a história, dividindo-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se o marco rutilante dos fastos do pensamento universal. Esta, a mais significativa história jamais narrada. Encontra-se, todavia, sintetizada em um novo testamento, modesta obra de pouco mais de trezentas e cinquenta páginas, grafada por duas testemunhas pessoais de todos os acontecimentos, Mateus e João, e confirmadas pelos depoimentos de outras que conviveram com ele, tais como Pedro, que pede a Marcos escrevê-la para os romanos recém-convertidos. E Lucas, que a recolhe de Paulo, o chamado da estrada de Damasco, de Maria, sua mãe, de Joana de Cusa, de Maria de Magdala e de outros, escrevendo para a grande massa dos gentios outros conversos. Outros depoimentos de conhecedores e participantes diretos reaparecem nas epístolas para culminarem na visão do Apocalipse. Apocalipse. Ao todo, vinte e sete pequenos livros, constituídos por duzentos capítulos e sete mil novecentos e cinquenta e sete versículos, em linguagem simples. Apocalipse. Quatro narrativas evangélicas. Um ato dos apóstolos, atribuído a Lucas. Quatorze epístolas de Paulo. Uma de Tiago Menor. Duas de Pedro. Três de João. Uma de Judas, Tadeu. E o Apocalipse de João. Discutidas e examinadas séculos a fio, foram, no entanto, fixadas pelo concílio de Trento, do ano de mil quinhentos e quarenta e cinco ao ano de mil quinhentos e cinquenta e três. Que eles reconheceu a autenticidade após compulsados os documentos históricos, constituídos pelos fragmentos das primeiras cópias manipuladas pelos cristãos decididos dos dias seguintes aos discípulos que fundaram as igrejas, então, florescentes. E, embora as pequenas variantes de narrativas, o que lhes dá o testemunho em contexto da opinião pessoal dos escritores através dos quatro evangelistas, a história do Filho do Homem é uma só. Mateus, em Levi, escreveu-a para os israelitas que se cristianizaram, comparando a Boa Nova com os textos antigos e utilizando-se das figuras comuns ao pensamento hebreu. Marcos, também chamado João, filho de Maria de Jerusalém, em Cujular, os cristãos se reuniam, onde o apóstolo Pedro, libertado do presídio, se acolheu, que conheceu de perto as líderes apostólicas junto a Paulo e Barnabé, dos quais se afastou em Perge, na Panfilha, retornando a Jerusalém, tendo sido convocado mais tarde pelo próprio Pedro à sementeira em Roma, em cuja ocasião grafou a sua narrativa. Lucas, recém convertido por Paulo, residiu em Cesareia, no lar do diácono Felipe de Quém, emocionado, ouviu os mesmos fatos contados por Tiago Menor. É o dito, nascido em Antioquia, de cultura helênica. É o narrador deslumbrado e comovido dos feitos e palavras de Jesus. É o mais lindo dos quatro evangelhos impregnado da mansuetude do Cordeiro. Escrevendo ao excelente Teófilo, é dedicado à grande greia dos gentios, arrebatada pelo verbo candente de Paulo, o seu mestre, e prosseguirá escrevendo mais tarde os átulos dos apóstolos com o seu inconfundível estilo. João, o discípulo amado, místico por excelência, escreveu para os cristãos que já conheciam a mensagem com segurança. Aprofundou a sonda reveladora e se adentrou no colóquio do mestre com Nicodemus, sobre o novo renascimento, de cujo colóquio possivelmente participara como ouvinte. começa o seu estudo com a transcendente questão do verbo e o encerra no Apocalipse com a fulgurante visão medianímica de Jerusalém libertada. O seu é o evangelho espiritual, escritos inicialmente na língua falada por Jesus, o arameu. Excetuando-se provavelmente Lucas, logo foram traduzidos para o grego, corporificando o pensamento do mestre que se dilataria por toda a terra. A mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor e à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história de nossa vida. Eis a vida de Jesus. A perene alegria. A boa mensagem de júbilo. Eis o evangelho. Texto do Espírito Amélia Rodrigues. No livro Premícias do Reino. Muita paz. arle do Espírito Amélia Rodrigues. No livro de Memori, como Estados Unidos.